Hoje, o jornal O Estado de São Paulo faz um excelente editorial chamado Linha Vermelha. Comenta as terríveis declarações e postagens do ministro da Educação, Abraão Weintraub, sobre o 15 de novembro, a data em si da República, e sobre o Eduardo Alfonseca e a relação que ele faz entre Teodoro Alfonseca e Lula. E o editorial também, de forma muito apropriada, comenta as respostas extremamente mal educadas, de nível rasteiro, indigna, de um ministro da Educação, em relação àqueles que educadamente questionaram as postagens do ministro da Educação. É inacreditável. Ele não só considerou o Deodoro Alfonseca um traidor, um traidor. Deodoro Alfonseca, só recordando, não custa a gente relembrar, mas isso é um fato gravíssimo e muito importante que nós temos de tocar nisso. Ficou cinco anos na Guerra do Paraguai. Perdeu três irmãos na Guerra do Paraguai. E o Weintraub chama o Deodoro Alfonseca de traidor. O terrível, além de tudo, além desse absurdo, é o silêncio do presidente da República. Alguém que passou pelo exército, saiu como capitão com desonra, Jair Bolsonaro ficou em silêncio. Então eu presumo que o Jair Bolsonaro acha que o Deodoro Alfonseca é um traidor. E estranha o silêncio do ministro da Defesa. Estranha o silêncio do comandante do exército. Estranha, por exemplo, o silêncio do presidente do clube militar. Será que todos esses acham que o Deodoro é um traidor? Ah, mas hoje já é terça-feira, esse fato foi na sexta, foi no sábado. Não! Cabe sim uma manifestação. E o clube militar? E o comandante do exército? E o alto comando do exército? E o ministro da Defesa? E o presidente da República? Concordo que o Deodoro Alfonseca é um traidor? O silêncio diz que sim. E além disso, não satisfeito com esse absurdo, com esse crime contra a história do Brasil, o Weintraub comparou o Deodoro Alfonseca ao Lula. Não é possível. O Lula é consentenciado, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. O Deodoro é um herói. É um herói nacional. Alguém de reputação ilibada que morreu pobre. Morreu pobre. De onde ele tirou essa comparação? E volto a questionar. O silêncio. O silêncio do clube militar. Poxa, Deodoro, vamos discutir toda como é que surgiu o clube militar nos anos 80 do século XIX. E tem a presença do Deodoro Alfonseca. Mas silêncio do clube militar. Silêncio do comandante do exército, silêncio do alto comando do exército, silêncio do ministro da defesa e silêncio do presidente da república. Que vergonha, hein, Jair Bolsonaro? É verdade que se saiu com desonra do exército. Mas não é por isso que deve silenciar e concordar com o ministro da educação. Convenhamos. Quer dizer que o presidente da república, pelo silêncio, acha que Deodoro Alfonseca é o Lula? Quer dizer que, pelo silêncio, o presidente da república acha que Deodoro Alfonseca é traidor? Então vamos aguardar. Vamos ver se um jornalista, pergunta pra ele. Porque ele não veio a público enfrentar o ministro da educação. Ele teria de demití-lo. Mas como ele não age corretamente no sentido republicano, ao menos ele podia ter dito que Deodoro Alfonseca é um herói da guerra do Paraguai e que não há nenhuma comparação, uma similitude entre a ação política de Deodoro Alfonseca e o criminoso Luiz Inácio Lula da Silva.